Bom pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, nosso primeiro vídeo do ano de 2013. Eu desejo a todos um feliz ano novo. Muita saúde, paz, prosperidade para todos vocês. Aqueles que passaram no vestibular, todo sucesso, todo cuidado do mundo nessa nova vida universitária. Muitas festas, então tome cuidado também para não se perderem por aí. E aqueles que não passaram, que sirva de motivação para vocês, quem não passou, você já está na tropa de elite do pessoal do ano que vem. O que vai passar agora? Então assim, você já está lá na frente, você já está com o diamante cortado, agora basta lapidar o diamante. Ou seja, você já tem o conhecimento. Agora basta você só ir aperfeiçoando. Eu queria falar nesse vídeo hoje sobre escolhas. É interessante como que às vezes todos nós temos que fazer escolhas. Então muita gente vem falar comigo e fala assim, Rafael, eu passei com a nutrição e ao invés de eu pagar a mensalidade da nutrição, eu posso pagar a mensalidade do cursinho para fazer a medicina. O que é que eu faço? São decisões muito difíceis na nossa vida. A gente sempre está tomando decisão. Sempre. Quando a gente é mais novo, a gente, geralmente as pessoas tomam decisões pela gente. E por mais que às vezes a gente ache ruim quando a gente é mais novo, só que você tira a sua responsabilidade da escolha. E depois que a gente já cresce, todos vocês aí, passou de 14 anos, você já está tomando escolhas. Você direciona a sua vida de acordo com as escolhas que você faz hoje. Então é lógico que se você decidir fazer, por exemplo, vou fazer nutrição, ou eu vou fazer direito, ou vou fazer medicina. Então você terá três destinos completamente diferentes. Serão diferentes. Eu sempre imagino assim, aquela velha história dos 80 anos. Eu me imagino com 80, 90 anos, à beira de um lado, olhando para trás e vendo o que eu fiz na minha vida. Então se coloque hoje aí, lá com 90 anos, e fale que escolhas que eu fiz para a minha vida. Daí você pensa assim, ah, eu preciso estudar um, dois, três anos para passar no vestibular, porque eu não tive uma base muito boa. Só que depois que você tiver 90 anos, não vai fazer tanta diferença esses dois, três anos que você fizer. Só que você vai ficar a vida inteira trabalhando naquilo que você escolheu hoje. Então você tem que tomar muito cuidado nessa escolha. Medicina é um sonho para muita gente, porque aí você fica vendo a televisão, novela, geralmente o médico é todo bem sucedido, é todo muito bonitinho. Só que medicina é uma profissão muito difícil. Não estou falando isso para desanimar, mas sim para mostrar um pouco da realidade. Na medicina, a gente sempre está lidando com pressão, dependendo da sua especialidade, você vive muita coisa. Daí eu queria falar com vocês a respeito de uma escolha que eu tive que tomar agora. Eu, para quem não sabe, eu estou agora no último semestre do curso de medicina. Eu estou me formando em julho. E daí, eu recebi um convite, assim, que eu poderia terminar a faculdade em julho e já começar a trabalhar no PSF, né? Que é no antigo postinho, né? Com salário muito bom. Então, assim, eu já estava há algum tempo programando minha vida para quê? Terminar minha faculdade em julho, ir para os Estados Unidos, voltar em dezembro, prestar prova de especialização, começar minha especialização, fazer três anos de oftalmo, depois fazer mais um ano de uma pós-residência nos Estados Unidos, e depois vir essa cirurgião de olho. De repente, eu recebo essa proposta. E daí, você para e pensa, fala, peraí, mas será que essa proposta não é muito boa? E daí, eu fiquei assim, uma semana, assim, acordava de madrugada, ficava pensando nisso, ia dormir e ficava pensando nisso. Eu não queria contar com o meu pai, mas a minha mãe, para não empolgar eles, assim, porque é na cidade que a gente mora aqui em Goiás. E eu falei assim, ah, não vou falar isso com a minha mãe e com o meu pai, porque senão eles vão ficar empolgados, depois eu não vou querer voltar para cá e vai ficar ruim. E eu fiquei, aí eu fui para a cidade do meus avós, no Mato Grosso do Sul, que é aqui pertinho. Fiquei, minha avó, meu filho, o que foi que você está todo... Eu estou, assim, eu falo minha avó assim, porque assim, muita gente nem tem avós vivos. Mas a minha família é muito nova, assim, sabe? Então, eu tenho um casal de bisavós que são vivos, completamente saudáveis, super lustros, moram sozinhos, assim, viajam, fazem o que eles querem da vida. Tenho todos os meus quatro avós vivos, assim, que é um orgulho que eu tenho. Todos são muito novos também. E meu rapaz e minha mãe são hiper mega novos também. Então, assim, eu tenho muita gente para poder conversar, para poder tirar sugestão. Tem muita gente para, até hoje, assim, cuidar de mim. Minha família é muito coruja, assim. Então, está sempre me ligando, o que é que eu estou fazendo, como é que está, né? Eles são assim. E minha avó, o que está acontecendo? Eu falo assim, vó, é assim, 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 tal. Se eu começar a trabalhar agora, em julho, eu já vou começar a ganhar mais ou menos uns 20 mil reais por mês. E aí, no final de, daqui 3, 4 anos, eu vou estar com essa grana juntada, né? E aí, minha avó, meu filho, eu acho que você não deve trabalhar agora. Você deve estudar. Porque se você for parar para estudar agora, você vai parar e você não vai voltar para fazer especialização depois. Você vai acostumar ganhando um pouquinho, relativamente bem e não vai. E daí, você vai, não, eu não vou. Aí, passa um pouco alguém cheio e fala, nossa, você vai trabalhar aqui, que legal, tudo. Ai, precisa de alguém, assim, que nem você para tal, para fazer palestra, para montar um programa. E aí, já volta aquela vontade. Daí, eu fiquei imaginando assim, falei, nossa, é... não sei. Daí, o vice-prefeito da minha cidade, meu pai, ele é secretário do prefeito, do atual prefeito da cidade, que ganhou agora. E eu, então, o vice-prefeito, eles estão sempre aqui em casa. Então, o vice-prefeito é casado com a promotora de justiça. E eles estiveram aqui em casa esses dias, né? A gente tomando café e conversando, assim. E eu fiquei olhando para a promotora, não vou falar o nome dela aqui, para eu não expor muito, mas que é uma aqui dentro de casa. E falei, nossa, gente, olha o trajeto que essa mulher teve na vida dela para chegar a ser promotora, né? Então, deve ter estudado muito, deve ter feito direito, deve ter feito um monte de coisa, para hoje ser uma promotora de justiça, né? E fiquei olhando para ela, assim, por mais que na hora eu estava conversando, tudo, mas aí a gente sempre fica pensando, assim. E aí eu fiquei, através da história dela, falei assim, gente, ela teve um rumo na vida dela, né? Quer dizer, se ela tivesse feito, por exemplo, direito em outra universidade, que não fosse a que ela fez, ela poderia hoje ser uma advogada, ou ela poderia ser uma outra funcionária pública, né? Então, assim, olha cada escolha que ela foi fazer na vida dela para chegar a ser promotora, né? E daí eu pensei, falei assim, gente, se eu escolher vir trabalhar aqui, né, ganhando bem, eu vou ter uma trajetória de vida assim. Se eu decidir ficar em Curitiba e ir para os Estados Unidos, minha trajetória de vida vai ser assim, é completamente diferente, né? E daí eu fui conversar com o meu avô, depois eu fui conversar com meus outros avós, com o meu outro casal de avô, que são os meus pais, que também falaram, Rafael, não, a gente não quer que você venha trabalhar aqui. Fui conversar com o meu tio, Rafael, também não quer que você venha trabalhar aqui, eu quero que você vai fazer sua especialização e seguir sua carreira, né? E aí ontem eu fui conversar com um amigo meu, lá de Caxias do Sul, o William, que eu quero mandar um grande abraço, que é uma pessoa que eu conto, que me ajuda bastante, assim. E eu contei para ele, assim, o que você acha? E aí eu fiquei tão feliz, assim, porque ele virou para mim e falou assim, Rafael, isso é muito pouco para você, vá fazer sua especialização. Então, assim, algumas falam para você vir para cá, outras falam para você seguir sua especialização. Então, olha, a dificuldade que a gente tem, mesmo depois de não estar no vestibular, você já fez faculdade, as escolhas que virão na vida de vocês também, né? E daí, aí a minha mãe e o meu pai, depois eu comentei com eles, eles, não, eles ficaram super empolgados para vir trabalhar aqui. E aqui, olha para você ver, olha que situação complicada. Eu poderia levantar de manhã, tomar café da manhã na casa da minha avó, ir lá para eu trabalhar, na hora do avó eu almoçar na casa da minha mãe, almoçar com o meu pai, e tem minha sobrinha agora, que é super pequenininha, que é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, poderia ficar junto com a minha sobrinha também. Aí de noite eu poderia ir na casa do meu irmão, almoçar, jantar na casa do meu irmão, poderia ir na casa do meu amigo, jantar na casa do meu amigo. E lá em Curitiba, por mais que eu tenho vários amigos, mas a rotina é completamente diferente. Não é essa rotina tranquila aqui da minha cidade, do interior, assim. Só que tem as desvantagens, né? Você vai trabalhar com a medicina geral, você vai trabalhar com um tipo de medicina que às vezes não é aquilo que eu gosto. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, assim. Só que daí eu conversei com meus avós, não querem que eu venha para cá, conversei com a minha mãe, minha mãe quer porque quer que a gente fique junto, né? Só que ao mesmo tempo ela, enfim, mas no mesmo tempo eu imagino, eu penso que é melhor você ficar lá e se especializar e seguir o seu sonho, né? Porque o meu sonho está lá. O meu grande sonho de vida está lá, não está aqui. E daí eu penso, assim, em ter um projeto social, assim, de uma vez por mês, eu viro aqui na minha cidade aqui e atender os pacientes do oftalmo. Então, por exemplo, eles juntam todos os pacientes do oftalmo que estiverem queixas e marca para um dia do mês, que é esse dia que eu venho aqui, né? Então, é uma forma, por exemplo, de eu estar trabalhando aqui também, né? Então, é uma coisa que alivia. Então, tudo isso daí vem para agregar coisas na vida da gente, assim, de maturidade, de saber pedir uma opinião, uma sugestão, né? Saber conversar com as pessoas. Quais são as pessoas certas para você conversar e aquela conversa tem um peso na sua vida, né? Antes de ontem, teve um amigo meu, um grande amigo meu, que veio jantar aqui em casa e eu perguntei para ele também, eu falei assim, Rafael, acho que você não deve ir para cá, você deve ir também, é uma pessoa que tem um peso muito grande na minha vida. Então, assim, por que que eu estou contando esse vídeo para vocês? Para contar para vocês que esse peso da indecisão sobre uma escolha não é só com vocês, que tem que decidir que escolha, que escola que vai estudar, que curso universitário que vai fazer, se vai deixar ou não de fazer o seu curso universitário para fazer o outro, né? Tudo isso daí, a vida inteira a gente vai ter isso. Então, a gente tem que aprender a saber com quem que você vai conversar para tirar uma dúvida, uma opinião, né? Não tomar decisão em cima da hora, porque se você tomar uma decisão em cima da hora, na hora, assim, você pode arrepender no outro dia. Então, sempre deixa para tomar uma decisão depois de 24, 48 horas, depois que você pensar bastante, sair daquele tumulto, daquele... daquela turbulência psicológica, assim. E... sempre pôr em uma balança, né? O que você... quais são os prós, quais são os contras das escolhas que vocês tiverem que fazer, né? Então, assim, na verdade, esse vídeo foi mais um bate-papo, né? Eu contando uma coisa que aconteceu comigo, e... e que daí, qual é a decisão que eu tomei? Também a decisão que eu tomei é continuar ensinando oftalmo e ficar em Curitiba e fazer minha especialização, assim. Então, assim... Às vezes, a gente fala assim, não desista do seu sonho, não desista do seu sonho. Mas, às vezes, quando você para e toma uma decisão que muda o seu rumo, a sua rota, não é que você deixa de buscar o seu sonho, mas você repensa a sua escolha, né? Isso não é deixar de buscar o seu sonho. Então, às vezes, a pessoa fica querendo medicina, 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 medicina... Chega um ponto que ela satura, ela fala, não quero mais medicina, eu não quero isso daqui, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não é que você deixa de buscar o seu sonho, mas é que você vai aumentar a sua rota de destinos. Daí, o que você faz? Ah, eu não quero mais medicina. Então, o que eu vou fazer direito? Eu vou ser juiz federal. Eu vou ser nutrição, eu vou ser nutricionista. Então, assim, você repensou a sua escolha. Não é que você deixou o seu sonho para trás. Agora, se você ficar, ah, eu não vou fazer medicina porque medicina é difícil. Ah, eu não vou fazer medicina porque medicina precisa estudar muito. Ah, eu não vou fazer medicina porque... Não, aí não. Aí você está deixando o seu sonho de lado. Mas agora, quando você repensa a sua escolha, o Chico Enísio que deu essa frase uma vez, não tenha vergonha de mudar o seu plano. Tenha, sim, orgulho de ter pensado, repensado na sua escolha. Então, assim, é mais um bate-papo que eu vou pôr aqui para fora para vocês aí, que são pessoas que já fazem parte da minha vida, que eu gosto bastante. Não tenho mais como ficar agradecendo vocês, assim. Já não consigo mais responder. Meu Facebook já virou uma bagunça, assim. Meus amigos ficam bravos comigo que eu não estou respondendo mensagem deles, que vai misturando aquele monte de mensagem. Aí você deixa uma mensagem passar, depois não aparece lá a mensagem lá destacada. Você já se perde o meio daquele tanto de mensagem. As mensagens que vocês peçam perguntas, vocês peguem algumas perguntas, mas eu já fiz vídeos sobre essas perguntas. Eu não respondo elas, porque os vídeos já... Tem quase tudo nos vídeos, assim. Então, eu respondo agora mais em vídeos, assim. Então, eu vejo o que as pessoas estão me pedindo, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né. Então, é isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês. Feliz 2013. Eu quero que todos se cuidem muito esse ano, né. Não fumem, não beguem em excesso. Cuidado muito com o excesso de festas, com o excesso de balada. Que se protejam bastante. Nunca saiam sozinhos, né. Tenho sempre em mente que o principal é voltar seguro para casa, né. Quem gostou do vídeo, peço para curtirem o vídeo, né. Compartilhar o vídeo, inscrever no nosso canal. E me adicionar no Facebook, facebook.com.br Rafael Freitas 102, para quem quiser. Ou adicionar a nossa fanpage, né. Uma coisa também que eu queria pedir para todos vocês, é para adicionar, quem gostar muito de humor, comédia, adicionar a fanpage de um grande amigo meu, que é o Lucas, que ele é um guri comediante, assim, famoso, que está crescendo muito, assim, na forma cênica dele. Então, eu seleciono a fanpage, que é o Shoppro, que está aqui embaixo, que eu vou deixar a propaganda. Então, quem quiser, adicionar ele no Facebook, adiciona lá, adiciona na fanpage dele, para dar uma força lá para ele, quem gostar, quem curtir os vídeos também. Um grande abraço a todos, se cuidem.